Oi meus amores, trago mais um vídeo de ofertas, novidades, pesquisa de preços, sugestão deixada nos comentários e se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo, sempre posto várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal, sejam muito bem-vindos e venha sempre conferir tudo o que posto por aqui. Eu encontrei cozinha compacta Maiara 5 peças, 469 ou em 12 de 39,8. Conjunto de panelas Tramontina Caribe 5 peças, 219 ou em 12 de 18,33. Panela Superchef Cerâmica Azul Britânia, 199,90, uma vez no cartão, 189,90 ou 199,90, em 12 de 16,65. Kit 2 em 1 liquidificador 900 watts, batedeira de 4 litros planetária, eu vou mostrar para vocês no rosa, no amarelo e no azul, 519,99 ou em 12 de 43,33. Passadeira Vapor Cadence, 79,99 ou em 8 de 9,99. Meu muito obrigado a você que deixou a sugestão aqui nos comentários. Futon dobrável de espuma solteiro, 114,90, uma vez no cartão, 101,11 ou 114,90, em 11 de 10,44. Rack com painel para TV até 65 polegadas, 389,90 ou em 12 de 32,49. Smart TV LED 58 polegadas da Samsung Ultra HD 4K com conversor digital, HDMI, USB, Wi-Fi, visual livre de cabos, controle remoto único e Bluetooth, 2459, uma vez no cartão. Jogo para churrasco Jumbo 12 peças Tramontina, 99,90, uma vez no boleto, 94,90 ou 99,90, em 10 de 9,99. Jogo de frigideira Tramontina, caribe antiaderente, 2 peças, mais conjunto de utensílios, 69,90, uma vez no boleto, 66,40 ou 69,90, em 7 de 9,98. Balcão para cookstop, 4 bocas, mais duas portas e uma gaveta, 329,90, uma vez no cartão, 303,50 ou 329,90, em 12 de 27,49. Frigideira para ovo Tramontina, 51,52 ou em 5 de 10,30. Conjunto de 6 taças de água em vidro, 89,99 ou em 9 de 9,99. Aparelho de jantar e chá 20 peças na cor coral, 321,90 ou em 12 de 26,82. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras de chá e pires. Puff multiuso 3 em 1, mais travesseiro, de jacar, casal, 289,90, uma vez no cartão, 255,11 ou 289,90, em 12 de 24,15. Kit cadense, cafeteira, chaleira e espremedor, 394,70 por R$ 299,90 ou em 12 de 24,99. Kit duas banquetas, assento ABS e regulagem de altura, 458 ou em 12 de 38,16. E orguteira, cadense, 1 litro, bivolt, R$ 99,90 ou em 10 de 9,99. Micro-ondas, filco, R$ 469,00, uma vez no boleto, R$ 422,10 ou R$ 469,00, em 12 de 39,08. Assadeira funda de alumínio Tramontina My Lovely, e olha isso, meus amores, R$ 134,87, por R$ 107,90 ou em 10 de 10,79. Conjunto de sofás, 2 e 3 lugares, suede veludo cinza, R$ 1.099 ou em 12 de 91,58. Smartphone Samsung Galaxy A51, tela de 6.5, Super AMOLED Octa-Core 2.3, 128 GB de armazenamento, 4G, câmeras de 48, 12 e 5 megapixel, na cor preta, R$ 1.999, uma vez no cartão, R$ 1.859,7 ou R$ 1.999, R$ 1.999, em 12 de R$ 166,58. Smartphone Motorola Moto G8 Power, 64 GB de armazenamento, dual chip, Android, tela de 6.4, e olha isso, meus amores, 4G, câmera traseira de 16 megapixel, 8 e 2, filmadora 4K, na cor azul, R$ 1.499, ou em 12 de R$ 124,91. Forno elétrico, 10 litros, 650 watts da Mondial, R$ 188,89 ou em 12 de R$ 15,74. Jogo de panelas antiaderentes, 5 peças, Tramontina, tonalité, na cor preta, R$ 479,99 ou em 12 de R$ 39,99. Kit Britânia Cozinha com Amor, e olha isso, mixer, batedeira, sanduicheira, R$ 389,90, uma vez no cartão, R$ 370,40 ou R$ 389,90, em 12 de R$ 32,49. Fritadeira elétrica sem óleo, R$ 329,99 ou em 12 de R$ 27,49. Jogo de panelas Tramontina Brava, em aço inox, 4 peças, R$ 498,90 por R$ 419,90 ou em 12 de R$ 34,99. Coxtop a gás, 4 bocas, R$ 406,99 ou em 12 de R$ 33,91. Panela de pressão polida, 4,5 litros, panelux, R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99. Fogão Brastemp, 4 bocas, Clean Inox Bivolt, R$ 1.088,99 ou em 12 de R$ 90,74. Mais uma da sugestão deixada nos comentários e eu agradeço você que tem participado. Caçarola Tramontina sem indução, R$ 329,00 ou em 12 de R$ 27,41. Panela elétrica Filco para 3 xícaras, R$ 169,90 ou em 12 de R$ 14,15. E não esqueça, inscreva-se no canal, todos os dias compartilhe aqui novidades. Extrator de frutas, Profissional Bivolt, R$ 179,90 ou em 12 de R$ 14,99. E deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Jogo de panelas Tramontina na cor cobre, 7 peças, R$ 385,90 ou em 12 de R$ 32,15. Aparelho de jantar e chá, 30 peças. E olha isso, R$ 299,90 ou em 12 de R$ 24,99. Pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Jogo de panelas Caçarolas Polida, 3 peças, R$ 179,90 ou em 12 de R$ 14,99. Liquidificador Cadence 1000 watts, 115 por R$ 109,90 ou em 10 de R$ 10,90. Frigideira alumínio Tramontina com espátula R$ 83,41 ou em 8 de R$ 10,42. Jogo de panelas de cerâmica 4 peças na cor cobre, R$ 749,99 ou em 12 de R$ 62,49. Geladeira refrigerador Brass Temp 400 litros Frost Free Duplex, R$ 2.599 ou em 12 de R$ 216,66. Processador mais liquidificador e espremedor de frutas Filco R$ 229,00 ou em 10 de R$ 22,90. Assadeira rasa antiaderente Tramontina preta, R$ 37,07 por R$ 30,99 ou em 3 de R$ 10,33. Conjunto de tigelas Ramequim 2 peças R$ 29,99 ou em 3 de R$ 9,99. Panela elétrica Electrolux 251,90 ou em 12 de R$ 20,99. Conjunto de panelas Tramontina Mona com 5 peças R$ 584,90 ou em 12 de R$ 48,74. Caçarola Cocote Tramontina na cor azul R$ 449,00 ou em 12 de R$ 37,41. Forno micro-ondas 31 litros R$ 699,49 ou em 12 de R$ 58,29. Aspirador e soprador de água e pó profissional VAP R$ 291,78 ou em 12 de R$ 24,31. Lavadora Turbilhão Sugar 10 programas de lavagem R$ 394,89 por R$ 359,00 ou em 12 de R$ 29,91. Capacidade aí para 5 quilos. Mop giratório com balde R$ 109,99 ou em 11 de R$ 9,99. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias por aqui tem novidades, achados e pesquisa de preços. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo! Tchau, tchau!